Fala aí galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. A missão de hoje é trocar as engrenagens da bomba de óleo e possivelmente, né, provavelmente os discos da embreagem também, né. Então vamos aí devagarzinho aí, fazendo as coisas devagar, né. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é soltar a curva falsa do escape para me dar acesso ao parafuso que fica aqui atrás na tampa da embreagem e depois drenar o óleo, né. E aí depois a gente pode para abrir essa lateral aí, beleza? Então eu já soltei esse parafuso com uma chave 12, aí agora eu só vou aqui terminar de tirar eles do lugar. Então galera, eu entendi aqui como é que faz. Você tem que, depois de passar pela mangueirinha aqui, jogar a mangueirinha para trás, você tem que girar ela para fora para você poder soltar. E aí é só girar aqui um pouquinho. Saiu tranquilo, depois eu vou até passar um WD aqui, limpar isso aqui, tá fora, não vai atrapalhar o acesso aqui à tampa lateral. Beleza? Então galera, o que eu fiz aqui? Eu abri o dreno, baixei o óleo da moto, porque quando eu abri a lateral do lado de lá, vai vazar óleo. Então, com o cárter seco, né, provavelmente vai vazar menos óleo. Agora que o óleo já foi drenado, eu vou soltar todos os parafusos da tampa com a chave de impacto. Só esse aqui que eu acho que a chave de impacto não vai encaixar direito, por causa que ela está pegando aqui na parte de cima da carcaça. Mas vamos ver como é que fica depois que eu soltar todos os outros. Solto. Solto. Esse aqui também não dá para usar direito a chave de impacto, não com essa ponta pequena, eu teria que ter uma ponta maior. Eu arranhei um pouquinho a carcaça aqui. Esse aqui vai acontecer a mesma coisa se eu fizer, se eu quiser usar ele aqui. Eu vou tentar usar outra chave que eu tenho para tentar abrir isso aqui. Então, galera, para tirar esse parafusinho aqui, o que eu fiz? Eu peguei a ponta da chave de impacto e coloquei uma chavezinha 8 aqui, para dar uma alavanca boa e soltei. Não estava muito apertado, ainda bem. E esse aqui que é o outro que estava meio problemático, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Ele está meio durinho, mas está solto também. Agora eu vou pegar uma chave que tem essa ponta Philips 3. Ela é uma Philips 3, ela é uma PH3 ali, beleza? E vou usar uma ponta dessa, que é aquela chave Philips mais gorduchinha, não usem a 2. Vai espanar os parafusos. Agora a gente vai tirar todos os parafusos da tampa. Eu vou pegar um papelão, para colocar exatamente na mesma posição que eu tirar. E aproveitar para forrar aqui embaixo, está um outro que provavelmente vai... O que eu vou pegar um papelão? Então, vamos lá. Então, agora eu vou dar umas pancadinhas com um martelinho de borracha. E aí, vou tentar puxar e vamos ver se essa tampa vai sair tranquila. Então, galera, depois de muito carinho com o martelo de borracha, e bastante mesmo, não foi pouco não, soltou a tampa. E aqui eu vou puxar para vocês verem. Eu espero que não caia nada. Tá aí. Então, galera, depois de tirar a tampa, as avaliações que a gente pode fazer aqui, é que o estado dessa engrenagem aqui está bacana. A corrente de comando, tem que dar uma olhada no manual para ver se dá para fazer alguma medida, aproveitando que ela está aqui. Talvez medir aqui para ver como é que está a espessura dela e tal. Os discos da embreagem, só de olhar o cantinho de cima deles aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, parece que não estão muito bons mesmo não. A gente vai tirar aí e vai ver. Tem que tirar de qualquer jeito, porque eu vou trocar as engrenagens, porque isso aqui precisa sair daqui. E está montado errado. Essa seta aqui tem que estar alinhada com essas duas setas aqui, ela tem que estar aqui no meio. Na montagem, foi montado errado aqui, né? Eu vou ter que dar uma raspadinha aqui na junta velha que ficou um pouquinho embaixo, em cima está bem limpo. Aqui em cima foi mais difícil de tirar, porque são os únicos dois parafusos que não são de inox. Então eles estavam bem enferrujados, por isso que foi ruim de tirar. E parece que ainda tinha um trava-rosca aqui na ponta que alguém colocou. Eu não uso, não gosto da trava-rosca, acho totalmente desnecessário na maioria dos casos. Aí vamos lá, para tirar isso aqui do lugar, tem que soltar os quatro parafusos das molas, e isso aqui vai sair por completo. Esse parafuso do centro é um ajuste do braço da embreagem lá do outro lado. Eu já olhei, o braço está na posição correta, está ajustado, então eu não vou mexer aqui. Mas possivelmente, quando eu tirar esses discos de embreagem e colocar os novos, que vai desregular. E aí talvez eu tenha que mexer aqui, soltar essa porca e empurrar esse braço para frente ou para trás para regular lá do outro lado. A gente vai fazer essa avaliação aí, se é necessário ou não. E aqui, mesmo sem tirar a campana do lugar, dá para ver que a engrenagem está nas últimas. Esse pedacinho aqui debaixo dela, coitado, está bem ruim. E quando eu tirar, a gente vai poder ver a segunda engrenagem que fica aqui embaixo. Apesar de que se... É porque na câmera não vai dar para mostrar, mas aqui por baixo dá para ver a outra engrenagem ali também. Beleza? Aí para tirar isso aqui, você precisa de um fixador. Porque senão, quando você tenta soltar... Não vai acontecer aqui agora porque está meio duro. Mas se eu tentar soltar aqui um desses parafusos sem... Tudo gira, está vendo? Quis girar ali. Então, para soltar, você precisa de um fixador. Existem esses fixadores aqui que é mais para magneto. Mas nesse caso aqui também funciona. Eu poderia colocar aqui nesses dois furinhos aqui que daria para soltar a parte de dentro. Mas na hora de tirar a parte de fora, aí você precisaria de um outro fixador. Na verdade, esse aqui serve para as duas coisas. Dá para colocar ele aqui dentro, para fixar a parte de dentro. E dá para abrir ele aqui, olha. Eu já abri ele bastante. Não sei se vai dar para ver bem aí no vídeo. Mas a ideia é essa. E aí fixar a parte de fora para poder soltar os parafusos. Então agora eu vou usar esse fixador aqui e vou soltar esses dois parafusos restantes. Então, com o fixador preso, esse aqui e esse aqui eu já soltei. Olha, está solto. Esse aqui também. Agora eu vou soltar esse e esse. Soltou. Então, galera, continuando. Já que eu já destorquei agora, é só soltar os parafusos. E aí, se eu não estou enganado, isso mantém essa campanha. Se eu puxar ela para fora agora, ela deve sair. Pelo menos a parte dos discos. Beleza. Saiu tranquilo. Agora eu vou pegar esses discos e medir. Apesar de que só de olhar aqui, esse aqui está bem ruim. Bem ruim mesmo. Muito ruim. A gente vai dar uma medida aí com o paquímetro, mas vocês podem ver que está bem. Eu estou achando bem ruimzinho aqui, só de olhar por alto. Então, galera, uma parte chata aqui é essa roelinha aqui, ela tem uma dobra. Ela está dobrada aqui na porca. Então, para desamassar ela para a parte de cima aqui, nem estava muito dobrada, eu só bati aqui com esse sacapino aqui, na verdade, essa função com a conta chata. E agora eu estou fazendo a coisa aqui embaixo. Estou apoiando ela aqui e batendo para desamassar a dobra. Mas é muito chato de fazer isso aqui. Eu tenho umas outras punções aqui, essa aqui é chata, por exemplo. Eu vou tentar colocar ela aqui no meio para poder abrir, para poder desamassar. Se isso não ficar rente, quando você for tentar colocar o soquete, primeiro que o soquete nem vai entrar até o final, aqui ele já está entrando até o final. E segundo que a porca não vai girar quando você forçar para soltar. E aí, nessa situação, você pode acabar quebrando alguma coisa. Bom, agora vamos tentar tirar aqui sem fazer muita força. É, eu vou devagarzinho bater aqui, vou soltar um WD, esse negócio está meio apertado. Então, galera, dando continuidade aí ao vídeo, consegui, depois de muita, muita dificuldade, soltar essa porca. Vamos lá, qual foi o processo? Eu usei o soprador térmico que eu tenho aqui, no 1 mesmo, no 2 ele esquenta muito, muito mesmo, dá até medo. Ele começa a sair mais fumaça. Então, eu usei o soprador térmico diretamente aqui, bem em cima da porca. Eu, com o soprador térmico, fiquei aqui um tempão, mas foi um bom tempo mesmo. Eu tentei umas 4 ou 5 vezes, não foi uma vez só, não. Esquentei, taquei o desengripante, esquentei, taquei o desengripante, esquentei, taquei o desengripante, tentei soltar, não soltou. E aí, eu tive essa ideia aqui. Eu tenho esse cabo de força da Belzer, que faz parte do meu conjunto aqui, que é o que eu estou usando. Felizmente, tem o soquete 27, que é o que usa aqui, senão não ia ter a menor condição de fazer esse serviço, esse soquete 27 aqui. E eu tenho um outro cabo de força da GEDORI. E aí, por muita coincidência, o cabo de força da GEDORI, claro que isso não é feito para isso, gente. Não faço isso em casa. Mas ele encaixa certinho, e bem justo até, no cabo de força do kit da Belzer. E aí, eu fiquei com essa chave, com essa alavanca gigante, e aí com essa alavanca grandona, que eu consegui alavanca suficiente, vocês podem ver que ficou bem grande. E aí, eu soltei até sem muita dificuldade, depois da quarta ou quinta tentativa de esquenta, a WD esquenta, tenta soltar. E aqui, para prender o fixador, gente, aqui ó, o detalhe é importante. O fixador, ele tem um lado que ele é inclinadinho, né? Aqui embaixo, acho que dá para ver bem, ó. Ele tem um lado inclinadinho e tem um lado reto. Vocês têm que calçar com o lado reto, pegando toda a lateral do dente ali, ó, tá vendo? Que é para você poder fazer força sem danificar a peça. Aqui embaixo, a mesma coisa. E aí vem um detalhe. Como você está tentando soltar, né, essa perporca, ó, já está solta, tá? Ela vai tentar gerar o conjunto inteiro nesse sentido. Então, você tem que deixar a parte reta, né, para ser apoiada na parte reta. Então, essa chave aqui tem que ficar presa para o lado de cá. Eu coloquei ela ali, ó, para ela ficar presa e batendo para eu poder fazer a força necessária aqui. Beleza? Quando eu for apertar, eu não posso deixar essa chave dessa forma, porque vai escapulir. Aqui é uma parte que é inclinada, ela não é reta. Aí, quando eu for soltar, essa ferramenta... Quando eu for apertar, essa ferramenta tem que vir para o lado de cá. E eu vou segurar ela com uma mão e dar o torque com a outra. E se tudo der certo, eu vou conseguir fazer isso com duas mãos somente. Se eu precisar de três, vai ficar complicado. E aí, ó, a porquinha, depois de muita dificuldade... Eu vou tirá-la aqui. Deixa eu botar isso aqui no trepé. E aí, então, galera, continuando, com aqui travado, né, você consegue tranquilamente... ...soltar a porca. E aí, galera, eu consegui tirar a porca aqui sem danificar em nada a porca, né? E não danifiquei em nada aqui também. Felizmente. E aí, essa chapeletazinha aqui, o manual diz para usar uma nova... ...quando for fazer a instalação, porque ela tem que ser dobrada. Talvez eu reaproveite a velha, porque... ...essa dobra aqui, o metal não é frágil, não. Esse metal é bem grosso, tá? Eu provavelmente vou até reaproveitar essa ao invés de colocar a nova. Bom, talvez eu coloque a nova, porque eu já comprei a nova, mas... ...não seria necessário. Agora, talvez na segunda, terceira, mexida, talvez isso aqui fique frágil. Seja melhor colocar uma nova. Aí, agora aqui, em algum lugar eu vi que tinha mais uma arruela aqui. Bom, eu vou puxar isso aqui para fora agora e deve sair. Saiu. Sem grandes problemas. Agora eu vou te falar. Alguém, quando apertou... Está vendo que está toda marcada? Alguém apertou isso aqui, prendendo por esses pinos aqui. O certo é trocar essa peça. Se você olha essas rachaduras aqui, o certo é trocar essa peça. Talvez eu não troque agora, até porque eu tenho que montar a moto de novo, mas vou considerar isso fortemente. Aí, aqui, galera, para tirar a campanha por completo, ela tem uma roelinha que você tem que girar para poder direcionar os dentes e puxar. Aí, ela sai, é uma roela bem grossa, até. Beleza. Aí, a campanha está fora do lugar e a gente tem acesso, finalmente, às engrenagens da bomba de óleo. Vou dar um zoom ali, um close, para vocês verem bem como é que está o estado. Uma delas está muito ruim, a outra está até mais ou menos. Obviamente que eu vou trocar as duas, que eu comprei o conjunto. A gente vai ver se vai encaixar direitinho no lugar, se vai ficar no tamanho correto. E aí, fazer a substituição aí. Então, galera, depois de retirar a campanha, a gente tem acesso aqui... Essa é a visão da lateral do motor da virágua, da lateral direita. Aqui a gente consegue enxergar a corrente de comando. Talvez até tenha como medir aqui, para ver se tem o... Se der para medir o desgaste dela, eu vou ver no manual. Dependendo de onde for, dá até para medir aqui, né? Não sei se dá para ver alguma coisa. Aí, essa engrenagem aqui parece que está legal. Esse aqui é o eixo, né? Que vem para acionar aqui a corrente de comando. Aqui é a bomba de óleo, né? Esse conjunto aqui todo é a bomba de óleo, né? Isso aqui bombeia o óleo que está no fundo do cárter, né? Aqui e lá dentro, no cárter. Sai por esse buraco e entra na tampa. Na tampa tem um buraco. Vocês têm que tomar cuidado com essas coisas. Quando for colocar a junta paralela, aquele buraco ali, ó. Por esse buraco aí, sobe o óleo, né? Para o filtro de óleo, que vai subir depois para o motor. Então, não pode tampar, né? Tem alguns buracos que não podem ser tampados. Aqui a gente tem acesso ao eixo do... Que está em neutro. Não tem folga nesse rolamento. Pelo menos eu sacudindo aqui, não tem folga nenhuma nesse rolamento. Mas o que? Aqui a gente tem acesso aqui. Aqui é o garfo, né? O câmbio, né? Vem lá do outro lado e faz aqui a seleção, o seletor, né? Que movimenta o câmbio da moto, né? Que está aqui, ó. O tambor, o tamborzinho, né? O trambulador. Mas o que? A gente tem acesso a essa primeira engrenagem do óleo aqui. Está até em bom estado. Mas eu já comprei a nova. Vou colocar a nova. Vou pegar meu alicatezinho para tirar isso aqui. E essa aqui é que está horrível, né? Eu também estou com uma nova lá. A gente vai trocar aqui. E esse aqui é o conjunto da bomba de óleo. Vou usar... Para trocar essa aqui, tem que tirar ela do lugar. Eu vou usar a chave de impacto aqui nesses parafusos. E aí a gente vai tirar esse conjuntinho do lugar e trocar essa engrenagenzinha aí. Vamos começar por essa aqui que é mais fácil. Aí eu peguei esse alicatezinho aqui da SATA que você pode trocar os bicos, né? Para sacar esse tipo de coisa. É um alicatezinho bem legal. Tem os outros mais baratos da Wander que é exatamente a mesma ferramenta, né? Cópia chinesa e tal. Aí aqui eu vou colocar aqui o... Espero que a câmera esteja pegando alguma coisa aqui, né? E aí eu vou apertar aqui e puxar a presilha. E aí no momento que a presilha está solta eu sei que tem uma arruela atrás dessa aqui. Então eu vou tentar tirar de uma maneira que ela não caia e que eu segure ela. Pronto. Consegui tirar sempre essa arruelinha de trás aqui, ó. Que é a arruela da frente e a arruela de trás. Eu segurei a arruelinha de trás para ela não cair. Aqui tem uns buracos aqui que se cair vai para o cárter. Se ela cair aqui vai direto para o cárter. Aqui tem um buraco aqui que vai direto para o cárter do motor. Talvez seja até interessante quando for fazer esse serviço colocar um pano aqui no fundo. Eu acho que eu vou até fazer isso quando for remontar só para garantir que eu não vou fazer uma besteira. E aí está fora do lugar primeiro a engrenagenzinha ali. E talvez seja interessante fazer isso aqui, ó. Porque aí, caso caia a arruela não vá para dentro do cárter porque ali tem um buraco que vai direto para dentro do cárter. Claro que se ela caísse para dentro do cárter uma possível solução seria abrir a saída do óleo lá embaixo joga o óleo por cima e reza para ela escorrer junto com o óleo para sair pelo buraco do cárter. Só que eu acho que ela é grande eu não sei se ela sairia, não. Ela é bem grandinha até. Não sei se ela sai pelo buraco do bujão, não. Mas já fica a informação aí para quem for tentar executar esse serviço aí depois ou pedir para algum mecânico fazer o serviço às vezes o mecânico não tem a manha. Aí o cara vai tirar essa 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 engrenagenzinha daqui não sabe que tem arruelinha atrás quando ele puxa a arruelinha cai vai lá para dentro do cárter adeus. Aí agora eu vou pegar a nova. Aí galera está aqui a nova com um numerozinho de série da Yamaha eu posso botar na descrição aí a gente vai colocá-la no lugar aqui botar a arruelinha que estava no fundo não preciso limpar muito ali não tem nada muito sujo aí eu botei a arruelinha aqui aí agora a gente vai colocar ela com a parte côncava para fora com a parte reta para trás vocês podem ver que ela já encaixa bem no lugar com a antiga ela funcionaria bem aí agora eu vou colocar a arruelinha e com a mesma ferramenta e com a mesma ferramenta colocar a presilha de volta e aí garantir que essa presilha vá até o final e ela fique encaixadinha lá pronto agora não tem como isso aqui sair do lugar já está instalada uma das duas novas aí agora a gente vai vir para a troca tirar essa bomba toda do lugar aqui para trocar a outra então galera mesmo depois de botar essa aqui eu descobri que você tem que soltar a outra primeiro porque senão a bomba de óleo não vai sair então vamos soltar os parafusos dessa bomba de óleo aqui com a chave de impacto como eu comentei soltou o primeiro sempre com a chave de impacto e com a ponta correta que é a número 3 nesse caso soltou o segundo soltou o terceiro soltou o quarto nunca, nunca, nunca tentar soltar isso aqui sem uma chave de impacto é muito provável de você espanar os parafusos muito, muito provável mesmo com os parafusos todos soltos aí eu já posso usar aquela minha parafusadeirazinha para soltar saiu está aqui eu vou mostrar em detalhes para vocês então galera lembra que eu falei sobre o paninho e as coisas caírem direto para o cárter quando você desmonta as duas metades da bomba de óleo a engrenagenzinha da bomba de óleo ela tem um pino que mantém ela no lugar aí eu ué cadê o pino assim que eu puxei o pino caiu aqui e ficou parado no meu paninho ai meu Deus quase que medo agora pronto é mais um cuidado aí que tem que ter viu se não fosse o paninho da salvação aqui ó tinha ido direto para o cárter o pininho aí depois você vai montar não tem o pino e o pino está lá dentro do motor é então tenham muito cuidado não é um serviço trivial não é qualquer mecânico desatento que vai executar esse serviço e vai executar bem eu estou fazendo aqui na maior calma possível e quase que o pino me vai lá para dentro sorte que eu tinha botado o pano porque eu já tinha percebido nessa história quando eu tirei a primeira engrenagem que está aqui que eu tive que tirar de novo porque senão a bomba não ia sair aí agora eu vou mostrar a bomba para vocês em detalhes e como remontar ela então galera mostrando aí a montagem da bomba de óleo né aqui no fundo ela tem um um buraquinho esse cara que também tem uma bolinha quando você coloca essa parte cilíndrica aqui se você deixar esse ponto alinhado aqui ó do lado dele e esse cara que também tem um se você botar ele aqui assim quando você colocar a engrenagem ela já vai estar na posição de encaixe dos dois batentezinhos ali né se eu conseguir mostrar para vocês tá vendo ela já encaixou perfeitamente no lugar tudo alinhado inclusive os pininhos laterais ó viu essa aí é a montagem correta da bomba do alinhamento para você não não perder a posição de nada aí galera uma outra dica também aqui que eu percebi só depois do fato né você tá vendo que a bomba tá aqui montada do jeito que eu expliquei ali agora como é que se monta né ela tá girando livre aqui e aí tem o seguinte esse parafusinho aqui ó que é o de baixo se vocês repararem tá vendo aqui um, dois, três, quatro parafusos só que ali só tem três roscas e aí tá me perguntando como é que essa última rosca encaixa ali ela não encaixa na verdade a única função desse parafuso aqui é manter a bomba de óleo inteira né então fica essa dica aí né porque quando vocês viram quando eu tirei a bomba de óleo aqui ela desmontou toda então não soltem esse parafuso aqui né se você for né você pode deixar pra soltar esse parafuso por último né se ele não tiver muito apertado ou então você dá só uma afrouxada nele mas você não tira não desparafusa ele você desparafusa você afrouxa com a chave de impacto mas você só tira os três e aí você vai poder puxar a bomba né e ele lá vai sair inteira né sem nenhum problema aí aqui pra montagem é a mesma coisa quando vocês forem montar depois dela tá assim montadinha já vocês colocam esse parafuso até o final só encosta e aí você pode vir aqui colocar a bomba no lugar né e encaixar ela aqui ó sem que caia sem que ela desmonte sem se preocupar com aquele pininho do meio né que aí não tem perigo fica aí essa dica que é bem bem interessante aí beleza então esse parafuso aqui só precisa afrouxar ele quando for tirar mas não retira ele da bomba e na colocação a mesma coisa né você pode deixar ele aqui aí encostadinha até o final pra fazer a montagem sem ter o perigo dela desmontar beleza o que é essa dica aí bem importante então galera agora eu vou botar a bomba de óleo de volta no lugar e a outra engrenagem né pra poder fazer o resto né porque eu já dei uma raspada no que ficou de excesso de junta né mas eu vou ter que dar uma lixadinha ainda então eu quero que as coisas já estejam no lugar pra depois eu não pra ficar cada vez menos coisas pra fazer né não ficar 20 coisas pendentes aqui você tem que segurar dos dois lados pra não desmontar e colocar no lugar e aí é só colocar a gente colocar os parafusos na mesma posição que a gente tirou e eles são de tamanhos diferentes e tenha muito cuidado na hora de fazer isso que quase que o parafuso foi aqui pra dentro eu acho que eu nunca fiz um serviço que tivesse tanto detalhezinho e tivesse que tomar cuidado com tantas coisas quanto esse não é difícil mas tem que tomar cuidado por exemplo agora eu acabo quase que eu derrubo um parafuso pra dentro do cárter seria um problema sério esses parafusos apesar de estar todos os parafusos num lugar eu vou ter que apertar com a chave de impacto todos eles porque nenhum desses parafusos pode soltar depois agora eu vou apertar todos os parafusos com a chave de impacto não vou dar uma pancada tão forte quanto quando eu soltei mas eu vou ter que apertar todos eles então pronto todos eles estão bem apertados apertei eles coxavam de impacto eles não soltam aí agora eu vou colocar o outro lado aqui a outra engranagem como eu já comentei toma muito cuidado com essa ruela né colocar primeiro essa ruela aqui no fundo depois a a engrenagem nova a segunda ruela e o anelzinho de fixação e aí empurrar o anel de fixação até o final até ele fazer o e aí a gente garante que o sistema está todo funcionando não tem nenhum impedimento aqui está perfeito encaixa entre as duas engrenagens e aí agora a gente pode partir para a montagem da embreagem para colocar de volta no lugar tudo então galera continuando aqui né o que eu fiz hoje eu dei uma raspada na junta velha que estava aqui eu tirei quase tudo eu acho que uma das melhores ferramentas para você fazer isso seria uma espátula de plástico dura mas às vezes não dá para raspar o plástico não dá conta aí uma outra boa opção é uma faca de descascar fruta por quê? porque ela só tem lâmina de um lado do outro lado ela não tem fio então conforme você vai passando a tendência da junta é subir na lâmina e ser descascada assim como uma fruta né então é geralmente o que eu gosto de usar por exemplo aqui embaixo já passei em quase tudo esse pedacinho aqui por exemplo alguns pedacinhos muito finos assim às vezes eu não gosto nem de usar a faca porque depois eu vou passar uma lixa aqui saiu está vendo? sem muita força sem força quase nenhuma na verdade e agora toda a extensão dela eu já tirei a junta velha né eu vou passar uma lixinha seiscentos depois uma mil e duzentas bem de leve só para dar uma alisadinha aqui só que o grande trabalho mesmo vai ser esse lado aqui esse lado aqui a junta grudou todinha e aqui eu vou ter que raspar isso aqui tudo beleza? aí eu vou partir para esse serviço agora então galera eu vou começar aqui eu vou raspar com a faca depois passar a lixa seiscentos e passar a lixa mil e duzentos com o auxílio dessa pranchinha de madeira aqui para que eu passe o mais reto possível né sem entortem fazer nenhuma marca na carcaça é eu vou provavelmente acelerar o vídeo agora e o que eu tampei foi os buraquinhos do óleo né onde tem os retentores para não pegar sujeira depois eu vou limpar um pouco isso aqui depois que eu terminar lembrando que como é uma faca de que só tem laminado de um lado eu só posso fazer em um sentido eu não posso fazer assim aí o proconde eu já comecei e aí agora ele ia até o final aí ó só mostrando como é que tá ficando tá vendo aí eu vou seguir esse processo ao redor todinho da carcaça então galera esse aqui é o resultado depois da lixada com da lixada não né da raspagem com a faca esse pedaço aqui ó marquei bastante até a tampa porque tava muito ruim de tirar a junta só que é exatamente por isso que a gente vai lixar agora né a próxima etapa agora é a lixa é pegar essa lixa 600 aqui né vou colocar nesse pedaço de nesse pedaço de madeira de forma que eu tenha uma superfície reta pra lixar e aí agora eu vou fazer vou lixar toda essa parte lateral né de forma que fique o mais liso possível vou lixar bem com essa lixa 600 depois vou passar essa lixa 1200 pra dar o acabamento então galera depois de passar a lixa 600 vocês podem ver que aqui ó a região que tava bem marcada já tá bem melhor né as marcas vão continuar obviamente né mas já tem um aspecto bem melhor do que tava antes né toda essa parte aqui ó ó beleza aí agora eu vou pegar a lixa 1200 vou fazer uma passada também com a lixa 1200 lembrando que é uma passada de leve você não pode passar muito né porque porque você não pode desgastar a chapa a chapa ela tem que continuar reta igualmente em todos os lados a madeira ajuda você lixar de forma igual só que você também tem que passar né de forma igual nos lados em todos os lados a chapa a chapa é de forma de forma Então galera, está aqui o resultado com a lixa 1200, vocês podem ver que mesmo aquela parte que estava bem marcada já está bem mais lisa, bem mais uniforme, e qualquer outra pequena imperfeição que tenha ficado a própria junta vai vedar, beleza? Aí eu vou dar mais um acabamentozinho aqui de leve com a 1200, expandei que ficou bem limpo, bem uniforme, e quando terminar de passar a 1200 aqui, a gente vai botar a junta nova e botar de volta no lugar. Então galera, está aqui o resultado final, depois de eu raspar com a faca, a lixa 600 e a lixa 1200. Teve alguns lugares, por exemplo aqui, que ficaram umas pequenas marquinhas, mas tudo é vedado pelo lado de fora, aqui não vai vedar. A junta é vedada primeiro aqui, mas o máximo que eu podia tirar, eu tirei. Aqui vai um o-ring, aqui eu não passei a lixa, aqui vai um o-ring, aqui vocês podem ver que está bem brilhoso, porque a lixa 1200 ela dá um espectro até espelhado, e é bom para saber onde está limpo e onde não está. Aqui a volta todinha, aqui eu passei bem, onde estava marcadinho também, vocês podem ver que tem umas marquinhas ainda, mas a junta vai vedar isso aí, é bem de leve. Eu poderia trabalhar um pouquinho mais com a 600 e a 1200 para tirar esses detalhes, mas eu acho que já está limpo o suficiente. Já tirei com o pincel todo a limalha que estava aqui dentro, está bem limpo, e agora vou colocar de volta no lugar. Aí agora eu vou fazer a colocação da campana. Caiu eu que se não tem uma posição. Deixa eu conferir se não tem nada fora do lugar. Esse cara aqui tem que ir um pouco para cima. Pronto. Ela já está no fundo. Você vê que ela encaixa perfeitamente a engrenagem com a outra engrenagem de trás aqui, né? E isso aqui é que mantém, que vai dar depois o motor a tracionar isso aqui, né? Aí ela encaixa aqui, está bem encaixadinha, está no fundo. Aí agora o que eu vou fazer é dar uma avaliada nos discos antigos, que obviamente estão bem ruins. Eu vou deixar os novos de molho no óleo enquanto eu dou uma descansada, que eu estou bem cansado no momento. E aí depois eu vou fazer a montagem dos discos novos com os separadores antigos de metal. A porca a gente vai reaproveitar. Essa arruelinha que vem aqui depois, ó. Ela já fica aqui na posição dela, né? Para depois entrar a campana e essa aqui. Essa aqui vai entrar aqui e a outra. Aí agora vai, ela está pronta para receber os discos, né? Pronta para receber os discos novos. Então, galera, eu ainda vou gravar mais um trechinho ali da bomba de óleo. Mas está aqui os discos de embreagem dela. É um disco um pouquinho mais grosso, né? Esse 4H7, 16, 3, 2, 1, né? Que não são os números que estão no manual dela, do catálogo de peças. São números que parece que são de mais recentes. E esse aqui são um pouquinho mais finos, ó. Não sei se dá para ver bem a diferença. Esse aqui é um pouco mais grosso. Esse aqui é um pouquinho mais fino. São 4 discos do fino, né? Que é o 5, Y, 1, 16, 3, 3, 1. São 4 desses e um desse. Esse aqui é o último a entrar na campana. Ele é o que vai ficar do lado de fora da moto. Esses aqui vão entrar um desse, um liso, né? Até montar tudo. Aí o que eu vou fazer aqui agora, enquanto eu vou fazendo outras coisas na moto, é deixar eles de molho no óleo. Para eles ficarem bem lubrificados quando forem entrar na moto. Dizem que o ideal é deixar de um dia para o outro. Eu vou botar eles agora e, sei lá, meio dia ou uma hora da tarde, quando eu estiver terminando de fazer as coisas que eu estou pensando em fazer aqui, eles vão para a moto. Aí eu só vou tirar as embalagens e colocar ali no óleo novo. Então, galera, já tirei eles. Estão todos lá. O mais grossinho é esse aqui de cima. Os outros são todos os finos. Aí eles vão ficar aí até eu terminar de fazer as outras coisas na moto para poder montar. Então, galera, aqui eu vou dar o torque final aqui na porca. Eu botei a ferramenta para prender. Ela está presa aqui no cano de descarga, na parte de dentro. Não é só a ferramenta de fora que é fina, mas na parte de dentro que é mais grossa. Eu acho que vai me dar apoio suficiente para apertar aqui. E aí aqui eu tenho que apertar até 75 aqui no torquímetro. Não é um torque muito grande. É um torque razoável, mas não é muito. Aqui está dando 60. Já mexeu mais um pouquinho. Aqui está dando 70 já. Olha, 75. Isso. Pronto. Já está torqueado. Não é um torque absurdo. Depois para tirar eu estou vendo que não vai ser metade da dificuldade que eu tive para colocar. É um torque razoável. Pela marca que está aqui, na chapeleta, estava mais apertada antes. Eu vou mostrar para vocês de perto. Então, galera, aqui, como é que eu sei que antes estava mais apertada do que está agora? Está vendo aqui a marca na chapeletazinha aqui? Essa aqui, aqui, estava aqui atrás. Ela estava mais, ela estava, tipo, aqui assim, olha. Então, esse aqui estava um pouco mais apertado antes. Não muito, mas um pouquinho, né? Aí agora, olha, essa parte aqui dá para você ver a diferença. Ela estava aqui assim a porca antes, está vendo? A marca da porca. Ela estava nessa posição aqui. Estava bem mais apertada que isso. Aí agora o que eu vou fazer é puxar essas abinhas aqui, né? Pelo menos um lado para cima. De ver como que eu vou fazer isso, porque essa chapa não é nada macia, né? E entortar pelo menos um canto delas aqui, né? Um desses cantos aqui, mas... Talvez esse lado aqui esteja mais fácil para eu botar a talhadeirazinha e levantar. Beleza? Usei a chapa velha mesmo, não peguei a nova, porque não vi a necessidade. Agora isso aqui está bem preso. A porca já está presa aqui no lugar com o torque correto, né? Aí agora eu vou tirar isso aqui daqui. Ela ficou apoiada aqui, ó. Na chapeletazinha de dentro, né? E como não era um torque muito alto, eu usei aqui para apertar e apoiei aqui para desapertar, né? E aí a bomba de óleo está lá no lugar com a engrenagem nova. Dá para ver ali a engrenagenzinha nova. Ela não gira, porque é essa parte aqui que está encaixada lá atrás na outra engrenagem, né? Mas está tudo direitinho, ficou tudo ok. A outra engrenagem branca está ali atrás. Ficou tudo certinho. Acho que não dá para ver daqui. Ela não dá para ver a segunda. Só dá para ver... Dá para ver um pouco, mas com a câmera acho que não vai pegar para vocês verem. Não vai pegar. Então essa parte aqui já está torqueada, está no lugar. Aí agora aqui é fazer um alinhamento, ó. Dessa setinha aqui, ó. Com essa setinha aqui, eu acho que já tinha mostrado isso para vocês. E agora eu vou montar os discos e fechar a campana. Então, galera, como é que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o mesmo processo que eu usei para desamassar ela. Eu tentei pegar o mesmo lugar onde já estava dobrada, porque estava mais fraca. E com essa talhadeirazinha aqui, que é uma talhadeira para abrir, né? Eu estou batendo aqui em cima, né? E não muito forte. De modo só que a metal amasse, ó. Vocês podem ver que já está bem... E aí vocês podem ver ali, ó... Que a chapeletazinha já está bem amassadinha. Aí agora eu só vou terminar de amassar ela com a outra talhadeirazinha aqui para baixo e vai ficar na posição. Eu não vou me dar o trabalho de dobrar o outro lado, não. Porque não faz sentido, né? Assim, é só para não girar a porca. O que vai segurá-la no lugar é o torque adequado que já foi dado. Então daí, galera, o resultado final aí da chapeletazinha dobrada. Eu não vou dobrar a parte de baixo, não faz sentido. Isso aqui é só para a porca não girar, né? Caso a corda ela afrouxar, né? Mas não vai acontecer, porque está bem apertada. E esse aqui metal aqui é duro pra caramba. Se vocês tentarem dobrar esse negócio aqui, vocês vão ver que é muito duro. Não faz sentido me desgastar para dobrar o outro lado, não. Vai ficar preso do jeito que estava, só por esse lado aqui. Beleza? E aí, com essa travinha já fechada no lugar, começar a colocar os discos. Galera, só para avisar para vocês também, ó, que lá no fundo, provavelmente vai dar para ver aí no vídeo. Tem uma esfera, tá? Ela tem uma esfera lá dentro. Lá dentro do buraco ela tem uma esfera. Com a moto inclinada, a esfera vai ficar lá dentro. Mas cuidado para quando vocês tirarem, para a esfera não cair. Beleza? Então, galera, vamos lá fazer a montagem aí devagarzinho. Eu vou pegar um disco fino. Eu vou colocar eles todos com as inscrições para fora. Eu não sei se faz... Porque eles têm umas inscrições aqui na lateral. Eu vou colocar todas elas para fora. Eu não sei se isso faz diferença ou não. Eu estou seguindo a ordem inversa aqui do que eu tirei. Então, galera, eu botei um disco fino. Aí, agora eu vou pegar aqui e vou colocar um separador. Eu vou colocar todos os separadores com a parte chata para fora, que era como estava antes. E todos os discos de embriagem com a excreção para fora. Não sei se faz diferença ou não. Então, eu vou pegar aqui. É galera, eu não conferi se eu botei o mais grosso por último Eu vou tirar e dar uma olhada de novo Então galera, eu conferi, eu realmente tinha invertido O segundo eu botei o grosso e por último eu botei o fino Agora eu já desinverti, eu tirei e coloquei certo O último aqui da frente é o mais grosso Dos discos de fricção E todos os discos, os lisos, os de separação, os separadores Eu coloquei com a parte chata para fora, que era exatamente como estava montado antes Então aí agora estão os discos, os separadores Aí agora a ideia é botar a tampa da campanazinha de volta aqui Colocar essa tampa de volta aqui Vou passar um pouquinho de óleo aqui antes E logo depois disso, colocar as molas Então galera, passei um óleozinho aqui E a posição para colocar isso aqui é com essa setinha Alinhada com as setinhas aqui, que estão aqui e aqui Então essa posição é aqui E aí fica bem alinhadinha ali, vou mostrar a marquinha para vocês de perto Então galera, ali ó Como eu já tinha mostrado Alinhadinho A seta com as marquinhas ali Aí agora eu vou colocar as molas e apertar Então galera, eu vou botar aqui as molas de volta no lugar Eu vou colocar as molas velhas mesmo Porque eu medi, né E elas estão com 35mm Está dentro da especificação Não tem porque eu trocar Eu vou vender as novas para alguém que precise E vou colocar as antigas aqui de volta no lugar Só empurrar até o final E rosquear aqui Eu vou só apontar com a mão Depois eu vou apertar com a máquina Com a parafusadeira E aí depois eu vou ter que botar aquela Prender aqui por fora a campana Para poder dar o torque nelas É pouco torque É 0,8 Nm Então por que eu vou dar 10 Nm de torque? Porque o meu torquímetro é de meia É muito impreciso abaixo disso Então eu só vou apertar aqui Vocês vão ver que é pouquíssimo torque 10 é aqui Já apertei Então galera Depois de eu ter dado o torque nesses parafusos Eu dei uma conferida duas vezes Acredito que seja legal É um torque bem pequeno Eu peguei a chave canhão aqui Eu até tentei girar de volta Ele nem mexe Está bem apertadinho E agora é colocar as duas guias Da junta No lugar É assim Colocar a junta nova aqui No lugar dela Isso aqui tem que levantar E vai ter que ficar levantado Para poder colocar a tampa Agora é colocar a tampa E fechar tudo E ligar Acho que eu não esqueci nada A tampa está bem limpa também Acho que é só isso Alinhar aqui com o pininho de metal embaixo Que facilita Sop tem que Isso aqui Vamos retornar E se atratou Na verdade falta uma coisa Tem a regulagem do cabo Uma regulagem aqui dentro Eu vou dar uma olhadinha nisso antes de fechar Então galera, não pode pular nenhuma etapa A outra regulagem é que vocês tem que apertar Essa haste aqui De maneira que Você empurra ela toda até o final E aí do outro lado Você tem que apertar o parafuso Até esse nochezinho aqui Esse ressalto Fica alinhado com a carcaça Aqui não está muito, está quase Aí eu tenho que vir aqui desse lado E aí desse lado Vocês vão ter que colocar a chave aqui Nesse encaixezinho aqui E ir para frente ou para trás De modo que a haste do outro lado Fique alinhada com a carcaça O ressalto do outro lado Para mim a posição é essa E aí agora é só apertar essa porca aqui até o final Sem mexer a parte de dentro Para poder travar a regulagem no lugar Então galera Com essa regulagem aqui feita E essa regulagem é importante Porque dá a folga Do acionamento do cabo lá Para você não ter que Gastar toda a folga do cabo lá em cima Agora é só montar Eu dei os toques nesses quatro parafusos A engrenagem da bomba de óleo está no lugar Botei os discos Botei os separadores Acredito que eu não tenha esquecido mais nada agora Só tinha faltado fazer essa regulagem aqui Eu vi que ela é importante E vamos lá Vamos fechar E ligar a moto E realizar para não explodir Para não faltar Olha no cabeçote Eu perder tudo Acho que Eu fiz um serviço legal Acho que está bom A junta no lugar agora De novo Toda aquela lixadinha que eu fiz Na caixa Eu fiz aqui também E agora é só botar no lugar A tampa Engraçado Agora o cabo ficou apertado Por causa da regulagem que eu fiz lá E eu não estou conseguindo puxar isso aqui para frente Para botar no lugar dele Talvez eu tenha que afrouxar um pouco O cabo agora O cabo da embreagem Mas beleza Isso aí dá para resolver Até aqui mesmo dá para dar uma folguinha Vou ajeitar isso aqui Então galera Eu tive que soltar aqui A regulagem da embreagem Joguei ela toda para trás Ela estava aqui assim E na manete eu também tive que afrouxar Sinal que o desgaste da embreagem anterior Era bem grande Eu estou voltando para o início Todas as duas regulagens Tanto essa quanto a do manete Para poder o cabo encaixar direitinho aqui No lugar Beleza Se não afrouxar Não dava certo Porque eu apertei a regulagem Dentro do motor Dentro da embreagem Então isso me diz que está tudo ok Os discos estão com uma espessura Nova e boa Porque eu tive que voltar Todas as regulagens para o início E aí a gente vai descobrir Como é que vai ficar Essa embreagem agora Que eu vou botar os parafusos Fechar e montar Primeiramente Com a tampa aqui encaixadinha no lugar Eu vou Encostar todos os parafusos primeiro Sem muito aperto E aí a gente vai ver Então tá aí todos os parafusos já no lugar, com um torque bem leve. Aí agora eu vou pegar a chave Allen, não é essa, é outra medida que eu vou lá pegar, pra apertar tudo, dar o toque final aí. Eu tô tendo um torque leve com todos os parafusos, com a chave no comprimento. E é só pra fazer a tampa assentar de maneira uniforme. E agora eu vou apertar com a chave, seria a posição normal, pra dar um aperto final aqui. E aí 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 Pronto, eu acho que apertei o suficiente. Com essa chavinha, é bom que você também, com o parafuso Allen, é bom que você sabe que você não vai espantar a rosca. Eu apertei o melhor que eu pude aí tudo. Aí agora, botar o óleo de novo dentro da moto, ligar, e ver no que vai dar. O parafuso do óleo eu já fechei lá do outro lado, já dei o torque adequado, o bujão, tá fechado. Aí agora eu vou pegar o óleo novo e botar aí dentro. E aí galera, a última parte aqui é colocar a ponteira falsa de volta no lugar, é só encaixar ela até o final. E aí girar ela para dentro, ela já fica mais ou menos na posição. Aí é só dar um jeito de passar ela pela mangueirinha chata que tem aqui. Pronto, e agora parafusar os dois parafusos 12, e aí acho que o serviço está terminado. E aí Obrigado.